Você sabe o que é decupagem? Vamos lá! Decupagem é um termo utilizado na linguagem cinematográfica para você tratar da segmentação de um roteiro em planos, se a gente puder colocar dessa maneira. A decupagem é um termo que vem do francês e ela começou em 1910, quando, naquela época, os primeiros experimentalistas, os primeiros cineastas, começaram a escrever as suas histórias e começaram a pensar como eles poderiam planificar uma história. E aí vem outro termo que é interessante, a planificação. Isso é um momento que acontece também quando a gente está decupando algo, que você começa a escolher de que ângulos ou que quadros, que enquadramentos você vai filmar determinada história. Se você não viu ainda, eu queria que você voltasse no vídeo que eu falo sobre enquadramentos de câmera, porque isso facilita muito você começar a dar nome aos bois, você saber exatamente como você pode enumerar e chamar os planos para você fazer uma decupagem adequada. Então, em que momento entra a decupagem? Tá, na hora que você está escrevendo um roteiro, você normalmente já está pensando em algumas situações. Só que você pensa na situação de uma maneira mais ampla. Você está falando assim, eu estou na sala interna dia. Então, beleza. Aquilo é uma situação de uma cena. Só que dentro dessa cena, que planos você tem? Ou seja, como você vai enquadrar a câmera? E o mais legal é pensar que toda vez que você assiste um filme, toda vez que há um corte, você tem ali um novo plano e que aquele plano foi todo um movimento do set. Às vezes você mudar os atores de lugar, mudar a câmera de lugar, mudar a iluminação e por aí vai. E a partir disso, do tamanho desse movimento que você faz, que a decupagem se torna um elemento super importante do seu trabalho. Então, no momento que você fechou o seu roteiro, você pode, vamos dizer que você vai fazer a fotografia, você vai operar a câmera, você entra num momento de decupagem. Se não é você que vai fazer, se você está dirigindo, por exemplo, se você tem outros operadores de câmera ou um diretor de fotografia, você vai fazer em conjunto. Que é repassar o roteiro e começar a transformar aquelas cenas em planos. Você começa a quebrar as cenas em planos para que você comece a entender como que você vai visualizar aquela história ou como você quer contar aquela história visualmente. Então, a maneira mais fácil, na verdade, hoje em dia, que eu acho, e aí o celular se torna um grande aliado para fazer a decupagem, é você começar, se você estiver com dúvida, às vezes você não tem muita experiência, você começa a tentar criar situações com pequenas fotos. Pega seu celular e começa a pensar, vamos dizer, a pessoa está entrando na sala, quais são os planos que vão me ajudar a mostrar que essa pessoa está entrando na sala? Talvez a porta abrindo de dentro, né? Às vezes uma maçaneta que mexe, e aí depois ela vai abrir, mostrar a sala, depois vai fechar nela para fazer um conjunto, junto com outra pessoa, num diálogo, e por aí vai. Eu sei que é um momento que você está ali imaginando como você acha que você pode contar aquela história visualmente. Mas é um momento muito rico, porque você começa a ver, de fato, a sua história e a sua produção. Porque cada plano tem um custo, né? De movimentar a câmera, de mexer os atores, mexer a luz, é um corte novo, e aí você vai ter que saber que você tem um número limitado aí de planos que você consegue fazer em um determinado tempo. Então é isso, decupagem é a maneira que você vai pegar o seu roteiro e quebrar ele em planos. um processo de planificação. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu estou gostando muito de falar sobre esses aspectos um pouco mais teórico-técnicos, né? Da linguagem cinematográfica. Me diz aí, se você gosta desses assuntos, comenta, dá o seu joinha aí, e a gente vai se vendo no próximo vídeo falando mais sobre isso. Tchau, tchau!